Vamos que vamos aqui, ó, programa recheado de notícias pra você, notícias super interessantes sobre o esporte piauiense. E a primeira delas vem de onde? Vem da Croácia, do interior da Croácia, porque lá na Croácia, a seleção brasileira de handebol juvenil com atletas do Piauí, quatro atletas do Piauí, o técnico é piauiense também, Juliano Ramos, e mais a fisioterapeuta, todo esse pessoal tá lá. Integrando a seleção brasileira juvenil, e o Brasil venceu a primeira, perdeu na estreia pra melhor seleção da Europa de handebol, que é a seleção da Espanha, a melhor escola de handebol da Europa é a Espanha. Perdemos de 36 a 28, mas ontem vencemos a Coreia do Sul, escola asiática. E vamos enfrentar amanhã, porque hoje é folga para os atletas, a seleção do Bahrein. Vamos à Croácia com ele, Juliano Ramos, técnico da seleção brasileira. Ele vai nos contar como foi passar pela seleção da Coreia do Sul. Olá, Juliano Ramos! Tudo bem, amigos do Piauí, do Nordeste e do Brasil? Nós estamos disputando o Mundial de Seleções aqui na Croácia. Já disputamos duas partidas, né? A primeira partida, na quarta-feira, foi contra a grande equipe da Espanha, que é atual campeão europeia. Fizemos um bom jogo. No primeiro tempo, saiu um gol pra Espanha e acabamos perdendo de 7 gols, 9 gols, devido ao cansaço, alguns horários, a perca de sono, etc. Mas foi um bom jogo. E ontem, na segunda partida, a gente jogou com a atual campeã asiática, a Coreia do Sul. Uma escola muito forte, muito tradicional no handball asiático. E foi uma grande partida. Foi um jogo emocionante. Eles começaram na frente, a gente empatou, a gente passou na frente, depois eles empataram, eles empataram na frente. E no finalzinho, nós conseguimos uma grande vitória de 31 a 30. Um gol de diferença. Muito feliz, muito alegre, por ter vencido essa grande potência mundial. E tem conquistado nossa primeira vitória aqui na competição, aqui na Croácia. E agora, hoje é um dia de descanso, hoje é um dia de folga pra todas as equipes aqui no Mundial. que estão fazendo a recuperação dos atletas, bem como assistindo muitos vídeos nossos, para tentar não errar mais e melhorar cada vez mais a equipe. Estudando também a equipe adversária, Bahrein, que é uma grande potência também, um país rico, com a tradição boa do handball. E amanhã vai ser a nossa primeira grande final. A equipe que vencer amanhã passa para a etapa seguinte, para ficar entre as 16 melhores equipes do mundo. Já que tem 32 equipes, a gente vai tentar ter êxito nessa partida e classificar o Brasil para as 16 melhores equipes do mundo. Conto novamente com a torcida, o pensamento positivo e a oração de todos vocês. Um forte abraço. Valeu, professor Juliano Ramos, direto da Coreia, direto da Croácia, ontem vencemos a Coreia do Sul. Agora ele fala direto da Croácia, onde está acontecendo o evento. Eita, país bonito, hein? Vamos ficar de olho nesse próximo jogo, que é contra a seleção do Bahrein. E vamos continuar vivos na competição em busca do título. Favorito? Tem favorito, sim. É a seleção da Espanha. É uma escola fortíssima no handball.